É a Adriane Galisteu que mandou o Jussão calar a boca ao vivo durante a formação da roça. Isso porque ele não parava de falar. E a Adriane Galisteu perdeu toda a paciência que ela tinha. E ontem a gente pôde perceber que o Jussão conseguiu ultrapassar os limites de Sacha, gente. A gente sabe que o Sacha, quem mais fala ali, é sempre que tem a roça. Ele fala e fala, e a Adriane Galisteu fica ali o tempo inteiro pedindo para que ele fale logo, para que ele resume lá o que ele está querendo dizer. E dessa vez, não foi o Sacha. Quem causou foi o Jussão. Jussão fez até a Adriane Galisteu perder totalmente a linha, gente. Ela teve que dar aquele grito sério. Até pediu para cortarem o microfone, gente, do Jussão. Por quê? Porque o Yuri, como ele é o fazendeiro, ele acabou colocando o Jussão direto na roça. E pensa, Jussão não gostou nada nada dessa situação e falou, e falou, e falou, e falou. Acabou que ultrapassou ali o seu tempo, o limite. E a Adriane Galisteu teve que berrar, gente. Gritar ao vivo, pedir para a produção cortar o microfone. Dizendo que não estava entendendo nada do que o Jussão estava falando. Na hora, na verdade, ele estava votando, colocando ali seu voto que era na Júlia, justificando, mas jogando o Yuri em cima da justificativa dele. Aquela bagunça que você já sabe o que é quando acontece a formação da roça. E vamos combinar que ontem, essa formação da roça, gente, pegou fogo. Meu Deus do céu, mas foi muito bom.